Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui em Gramado, nos super carros. Estamos aqui eu e a Má. E aí, galera? Saulo. Meu amor, olha aqui. Olha só, rapaziada, o que a gente vai fazer hoje aqui? Está ventando, não sei se a qualidade do som vai estar muito boa. Mas basicamente, hoje iremos andar... Vou tentar, né? Andar nos melhores carros do mundo. Que seria Ferrari e Lamborghini, na minha opinião. Vou tentar andar nas duas. É caro para dedéu, então se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Você vai dirigir também, amor? Não, eu não tenho carta. Não posso. Então vamos lá, rapaziada. Vamos tentar dirigir. Eu vou mostrar para vocês aqui as máquinas. Tem Porsche, só que Porsche... Por que eu vou dirigir a Porsche? Já tem a Porsche. É, realmente. Por que eu vou dirigir a Porsche? Eu quero dirigir a Ferrari e o Lamborghini. Quantos mil será que vai ficar para dirigir esses dois carros? Estou até com medo. Será que o cartão passa? Eita pega. Lembrando que esse vídeo, como todos os outros do canal, são patrocinados pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser abrir caixas no CSGO.net, o link do site está na descrição. E utilizando o cupom promocional SAULO, você ganha 35% de bônus. Adriano, coloca uns momentos de profite aí e também de eu divulgar no meu cupom. Vai! E vamos abrindo faca até vir com a faca que a gente quer. A gente é louco da cabeça. E se não vier, eu vou tacar ali no contrato. Mano, foi profitaço. Todas valeram a pena. Todas. Não, mil dólares. Boa demais. Vem até uma navaja Marvel Feige no lago. Pago a ter fly do estilo. Boa, deve valer no mínimo 250 dólares. Boa demais. Boa demais. Uh, vem uma Emerald Web e uma Foundation. Muito legal. 567 dólares da Foundation. Top. E a Emerald Web, 303 dólares. Top. Meu Deus! A sorte voltou ao nosso lado. 2.142 dólares. Ômega. Ômega. Uh, boa. Quanto? 400? Boa, mano. Boa, boa, boa. Para, para. Parou, mano. 1.500 dólares em um clique. E se você quiser depositar aqui no csgo.net, o link está na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Se você quiser depositar por cartão de crédito ou bitcoin, você clica em adicionar fundos à conta. Se você quiser depositar com skins, você clica em com skins. E se você quiser depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando que utilizando o cupom SAULO, você participa de sorteios mensais. O sorteio do mês de setembro, mano, é de simplesmente uma AK-47 Fire Serpent Minimal Wheel de 5 mil reais. Para participar do sorteio dessa AK de 5 mil reais, você utiliza o cupom SAULO no csgo.net e quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO no csgo.net, maior é a sua chance de ganhar. Então utilize o cupom várias e várias e várias vezes. Esse cupom é ilimitado o número de utilizações. Aí depois que você utilizar o cupom, você manda print da confirmação no formulário que está na descrição. Se liga na Maserati. Eita, mano, essa parte aqui é a parte que eu gosto. Tu curte carro, amor? Claro, né? Olha aquele Corvette. Tudo envelopado, tá vendo? O carro seu vai ficar envelopado nesse estilo. Vai ficar meio Snipe. Opa, já manda um salve aí no vídeo também. Olha só, cê é louco. Alô, personalizate. Envelopa o meu carro nesse pique. Tá maluco o carrinho como? Corveteira. Cê é louco, rapaziada. Só as rodas que podia, sei lá, pretona, né? É verdade. Cê é louco, tem muito carro da hora aqui. Ô, amor, olha aqui. Um spoiler pra você. O seu carro vai ficar no envelope nesse estilo, só que vermelho. Meu, quase tanto do Velocity. Fica bonito no envelope aqui. Mô, na moral, esse envelope é premium do premium do premium do premium. Você acha que vai ficar muito lindo? Claro, vai ficar maravilhoso. Tipo, isso aqui é verde. Eu prefiro vermelho. Então, confia. Confia, confia com a dona preta. Vai ficar louco. Olha aqui o Camaro. Mano, o Camaro é muito grande. Cê é louco. Tipo, cê tá maluco. Olha a Porscheira. Essa Porsche parece a minha, amor. Olha aqui. Parece a minha. Deixa eu ver qual que é essa. Eu não sei qual que é essa. É, esse pack é a mesma. É a Boxster. É, igual a minha. Corvetão, mais um. Cê é louco. Olha esse Corvette. Que corvette. Que lindo, mano. Eita, pega. Olha só esse Lancer. Esse aqui corre, hein. Esse aqui é carro de corrida, amor. Esse aqui? É o Dodge, eu acho, se eu não me engano. Eu acho que seria o Dodge, não sei. Olha o tamanho. Cê é maluco. Ó a Ferrari. Melhor pro final, né. Cê é louco. Ferrari Zona. Será que hoje a gente vai dirigir, amor? Será que vai dirigir Ferrari? Ferrari, que tá empolgadíssimo. Claro que eu tô dirigindo. Uma Ferrari, mano. Uhul. Ó aqui, mais uma Ferrari Zona, só que aqui é amarela. Essa Ferrari aqui é mais antiga. Deixa eu ver o ano dela. Olha quanto que custa pra dirigir essa Ferrari antiga, mano. Cê é louco. Antiga entre aspas, né. Ó a Lambo. Ó a Lambo ali. Cê é louco. Vamos dar uma volta. Vamos lá pro outro lado agora, pra ver. Cê é louco. Isso aqui eu piro demais. Essa Ferrari aqui eu chuto, que é... Não, não vou nem chutar. Vai que eu falo besteira. Essa Lambo aqui eu pago pau, mano. Tá maluco. Pô, isso aqui é muito motorzão. Muito motorzão mesmo. Aqui, a Ferrari Zona por trás. É louco. Mais uma Ferrari. Cê tá maluco. É, esses aqui são os carros. Mostrei todos. Aqui é um Nissan GTR, mano. GTR é brabo também. Demais. Demais, demais. Isso aqui tudo é envelope, tá vendo? É tudo envelopado, ó. Cê é louco. Olha o GTR, mano. Eu piro demais nesse carro também. Qual dos carros você mais gostou, Mô? De todos? De todos. De todos. Mais bonita. É que, tipo, você vai falar mais pela beleza. Cê não vai falar muito pelo motor, etc. Sim, eu gostei daquele amarelo. Da Lamborghini amarelo? É, uma ótima escolha, eu diria. Bem bonita. Eu não entro ainda no motor. Não, mas é uma escolha sensacional sua. Lamborghini, cê é louco? Pra mim, o carro que mais me chama atenção desses todos é essa Ferrari aqui, ó. Essa Ferrari aqui é a que mais me chama atenção de todos. Olha o aerofólio dela. É que, tipo, é muito motor esse carro. Olha isso. Olha o aerofólio do nosso. Cê é muito grande, né? Isso aqui é carro de corrida. Ah, é? Cê é louco, ó. Olha o janelinho. É, tá ligado? Porque é muita velocidade, acredito eu. Impacto do vento, sei lá. Isso aqui, tipo, de motor. Isso aqui é um cê louco. Agora, de beleza, eu acho aquela Lamborghini ali maravilhosa. Agora, de envelope, o carro que eu mais achei legal é aquele verde. De cor. Aquele verde, ele chamou muita atenção pra mim. Tá malucos? É, rapaziada. Só voltei aqui no carro pra pegar a bolsa da má. Nossa, meu cabelo tá como? Suado. E tô voltando ali dentro agora, que a gente vai dirigir dois carros legais. O primeiro carro que a gente vai dirigir, eu não sei qual vai ser a ordem. Mas basicamente vai ser a Lamborghini, aquela Lamborghini branca e a Maserati. Meu Deus do céu, tô animado, tô animado. Mano, já deixa o like aí no vídeo se vocês estão gostando. Galera, mudamos a Maserati pelo GTR. Eles conseguiram andar pra gente o GTR pra gente andar. Qual que eu acho? Esse aqui. Ah, e pra galera que acompanha o GTR-B sabe que o sonho de muitos é ter um GTR. Olha só. Eita, pega. A gente vai... Nossa. Olha que louco. Você vai ali atrás, mo. Olha só que maneiro o GTR. Deve ser muito forte. Então a gente vai de GTR e Lamborghini. A gente vai dirigir a Lambo, essa daqui e esse GTR. Absurdo. Rapaziada, olha a saída do escapamento do bicho. Não é só de um lado, não. Você é louco. O carrinho tá como? Aí, rapaziada, o GTR são 650 cavalos. O meu Jaguar que eu tinha era 550 e eu já achava, tipo, você é louco, estrondoso. Esse aqui são 650. O 0 a 100 dele é em 2.6 segundos. Você vai segurar no cinto, hein? Não tô pegando nada. Aí, rapaziada, por medida de segurança do Covid é com máscara também. E a gente começa, tipo, pra tirar o carro aqui de dentro da Supercarros, eu vou de carona. Lá na rua ele passa pra mim. Vou filmar aqui ele tirando o carro agora. Você é louco, olha aqui. Lamborghini é a primeira vez? Primeira vez que eu ando de Lambo. Olha só, rapaziada, a quantidade de botão. Tá maluco. De pilotagem, modo esporte, automático, Porsche, que é pra andar no modo pista. Sim. O carro tem ajuste de altura também, pra entrar em rampa, acesso de rampa, dá pra erguer o carro. Controle de tração, controle de ar-condicionado. Botõezinhos aqui do alerta, é legal, é só um toquinho que a gente dá. Sim. Qual ano que é esse carro? Tem um 2010, cara. Já tem toda essa... 2010. Aqui em cima, pra mostrar toda a temperatura do carro, tudo certinho. Isso, só vamos. Eu vou poder dirigir então nesse daqui no Corsa. Vai andar no Sport. Esse Corsa aqui é pra andar só em pista mesmo. Ai, que maldade, cara. Aqui é 560 cavalos? Isso. V10. V10. Você é louco. Aquele GTR é mais forte então? É, o GTR, no torneio, é um 150,50 cavalos. Ele tá mexido. Ele tá mexido esse carro? Não, tá mexido. Vezescape e remapiu o carro. Você é louco, papi. Carrinha é forte, hein? Você é economicsоч besch constituency. Vezescape e remapiu o carro. Ele tá mexendo. Vezesburgo emfox. Vezescor. Vezes permite que você se muda, Kim. Ele tá mexendo. Vezespara por su total. É, eu me peguei. Vezes bookens. Vezeseme. A CIDADE NO BRASIL 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 A Má tá entrando, ela vai atrás E ó Ó, o banco aqui é mais confortável, hein? Se liga no painelzão, colocar o cinto Só um minuto, tá? Tá bom Fala aqui, rapaziada, carbono Igual a lamba, o lamba também era todo carbono Ó o volantão Tá maluco Olha só, rapaziada Aqui no painel mostra várias informações do carro Muito interessante Painelzão mais padrão O carro deve ser muito forte, mano Cê tá maluco? Essa tela aqui é legal Porque ela tem várias simultâneas, ó Ah, tem como mudar em várias paradas É, isso aqui é carro de corrida, né? Isso aqui É, um carro bem completo, cara Cê é louco Mas aí cês deixam mais naquela parte que mostra o geralzão, né? É, mostra o geralzão Tem um... Aqui, ó Consegue ver a velocidade Temperatura do óleo Temperatura de transmissão Show de bola Porcentagem de aceleração Eita Então, simbora? Vamo lá Missão O modelo dele é um 3.8 biturbo 3.8 biturbo 6 cilindros Esse aqui tá mexidinho Tá aproximadamente 650 cavalos Cês fizeram dinamômetro, tudo? Ah, a gente adquiriu ele assim já Então o proprietário disse que fez O antigo proprietário Entendi Passou pra onde que tá E a gente acredita que tá Pelo comparação com os outros carros, né? Tá bem acima dos nossos originais aí Pô, tu andou com a Lamborghini de 560 Tu vai ver que ele é um carro bem mais forte Tá, tu pega E a traçãozinha dele tá um pouquinho mais traseira também Tá 70-30, tá? Vocês, essa é a configuração, vocês mesmos só É E aí ele fica um pouquinho mais traseiro Tá bem legal Esse passeio aqui vai ser um pouquinho maior, tá? Tá E a gente vai ter que ir até o posto lá Pra encher o tanque dele Pra gente poder acelerar mais forte Tá bom Sim, bora É, o escapamento dele não tá tão mexido Não, não, foi Foi em qualquer coisa Mas adiante Ó, é bem forte o carro Certo 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 Mano, o GTR é forte, hein? Senhor, o que você achou, amor? Você odiou? Você pisou tão fundo, vai ter que entrar dentro do carro. Ela ficou com medo. Mas mano, o carro é muito forte, muito confortável de dirigir. Deu medo? Mas foi legal. Nossa, muito legal. Então é isso, galera. Então rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like, se inscreve aí no canal. Eu e a Mar vamos indo nessa. Um beijão para todos vocês e fui. Tamo junto, Mens. Tchau. 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 Tchau.